Lá nos Estados Unidos é normal, é normal assim, né? É comum a gente ver essa história das mulheres que vão atrás de cara rico, só quer saber de cara rico mesmo, assim. Leste Europeu também, muito. Não, lá no Leste Europeu os caras vão atrás das mulheres. É, 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 é. Também tem esse detalhe. Mas, tipo, tem umas mulheres ali que elas querem pegar os caras que têm grana mesmo, assim, sabe? É. Fazem até curso. Sim. Tem as matchmakers lá que fazem aqueles encontros, as cegas e tal. Sim. E elas são pagas pra encontrar a cara com grana. Correto. Não, pô, por exemplo, eu tinha uma amiga minha lá, o nome dela era Andrea, ela era de Toronto. Ela tinha um aplicativo que ela criou o aplicativo, o aplicativo era dela, tipo, ela criou, que as meninas se inscreviam e ela indicava pras festas dos milionários. Jogador, cantor, lá em Toronto. Tá ligado? Aí, tipo assim, não sei quanto de porcentagem ela ganhava uma vez que as meninas se inscreveram no aplicativo, só que o que a menina arrumava lá na festa com alguém já não era mais do direito dela. Mas as meninas viam a oportunidade de estar naquele aplicativo e de ser indicada por um evento foda. Onde iam ter pessoas pra fazer o network do caralho. Uhum. Tipo isso. Louco, né? Louco, velho. É uma parada que, pô, mano, é uma pena pra mim, tá ligado? Uma pena porque, pô, mano, tudo bem que é maneiro você ter uma casa maneira, da hora, ter um carro foda. Pô, mano, quem não gosta de ter um conforto maneiro, mano? Mas eu fico, pô, tristão, mano. Quando eu vejo, não somente mulher não, cara, porque, vamos ser sinceros, tem homem também que dá golpe pra caraca aí, pega as coroa com o dinheiro, pô. Eu fico, eu, cara, talvez por isso que eu sou do Zé Pelintra, mano. Porque eles dizem que o Zé, mano, ele é muito, assim, tipo, contra, mano, é... Contra a covardia, tá ligado? Eu sou muito contra a covardia. Então, eu não vou ficar só puxando também o lá pro lado que a mulher é mercenária. Tipo, tem uns caras também que são, mano, não querem trabalhar, querem pegar uma coroa que tem grana e ficar ali sem fazer nada encostado. Sim. Eu não curto covardia, mano. Pô, vamos crescer junto, vamos trabalhar todo mundo junto. Pô, então, tipo assim, tu tem dinheiro pra caralho, então eu entendi... A mulher tem ou então o homem tem? Pô, a parte que não tiver, vai trabalhar na empresa da pessoa que tem, vai tentar fazer alguma parada produtiva, mano. Não ficar ali encostado, ali, pô. Acho uma vacilação, mano. Não gosta, não. Não gosta. Você não teria uma esposa troféu? Pô, já tive. Já teve? Já, já tive. Qual que foi a experiência? Mas hoje eu não faria. Uma merda. É mesmo? Uma esposa troféu, quando você fala que não produz nada. É, não faz porra nenhuma. Já tive, uma merda. Sabe? Não faz sentido, cara. Hoje eu me vejo que não faz sentido. Não faz. Acho que é importante até pro... Acho que é até importante pro crescimento dela como pessoa produzir, pô. Fazer alguma coisa, né? É, não é questão para mim, cara. Igual, por exemplo, pô, tem gente aí, cara, que tendo aquela mulher troféu ou não, vai ficar rico igual. Não vai mudar nada na vida dele. Ter uma pessoa mais ou menos na vida. É mais pra pessoa que não tá fazendo nada. Procurar algo pra fazer, pra ocupar a mente, pra poder aprender algo, pra poder evoluir como ser humano. Mas você acha que o fato de dar, sei lá, essa história da esposa troféu, meio que faz a pessoa ficar meio desapegada da realidade? Tipo assim, não sabe o preço das coisas, não sabe como custa, não sabe nada. A pessoa que tá provendo. É, não, a pessoa que tá provendo sabe como é que faz pra ganhar dinheiro. Ah, não, não. E quem recebe, muitas vezes, não sabe, entendeu? É, entendi. E se não sabe, não consegue dar importância pra isso. Não, mas vou te falar porque, porque que eu te perguntei, né, quem tá provendo. Porque eu, como provedor, me senti assim também. De eu perder a noção das paradas. E depois que eu disser o relacionamento, que eu falava, opa, pô, eu tava gastando muito. Por isso que eu, tipo, por isso que eu te perguntei, se você tava perguntando do provedor ou de quem tá... Você tava gastando muito. Aham. Mas não é justamente porque ela não sabia o preço das coisas. Tipo assim, pra ela, tipo, era normal ela ter que ganhar, tipo, só presente, sei lá, joia, carro, entendeu? É, mas tipo assim, mas também depende muito também, por exemplo, depende muito também de não saber a questão dos valores dos preços. Por, às vezes, até antes de mim, a pessoa tem se relacionado com outras pessoas brabaças também, muito, até mais do que eu de grana, e tá acostumado com aquele patamar ali. Se você assistiu até aqui, é porque você tá do lado certo dessa história. Então você vai clicar no like e se inscrever pra não perder nada do Headcast aqui no YouTube.